É a mulher da minha vida, minha santa imaculada Porque aqui nesse mundo, quem tem sua mãe tem tudo Quem não tem mãe, não tem nada Lá de uma mãe, dentro do filho, se prepara pra sair Ela fica preocupada, e eles vão se divertir Em carras e bebedeira, e ela passa a noite inteira E não consegue dormir Quem tem sua mãe querida, trate ela com prazer Me dê amor, me dê carinho, e não passa ela sempre Não me troque por ninguém, só sabe o valor que tem No dia que eu vou perder Quem perdeu o amor de mãe, lembra e chora de saudade Quem mais não existe uma, que ama sem falsidade Eu tenho minha mãe querida, e enquanto ela for viva Eu tenho felicidade Seus cabelos Alô pessoal, só na faixa aqui da direita aqui, viu Só na faixa aqui da direita, os cavalos aqui Eu tenho felicidade